Eu vou, eu vou para Dubai Pois lá o homem tem mais de dez mulheres E o cacete não cai Pois lá o homem tem mais de dez mulheres E o cacete não cai Não cai, não cai na sua cabeça Não cai, não cai na sua cabeça Pois lá a mulher não bate no marido Nem mesmo que ele mereça Mulher brasileira Mas se o meta eu nunca vi Lá em Dubai são dez para um só homem E não tem tititi A mulher brasileira Mas se o meta eu nunca vi Lá em Dubai são dez para um só homem E não tem tititi Eu vou, eu vou para Dubai 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 Pois lá o homem tem mais de dez mulheres E o cacete não cai Pois lá o homem tem mais de dez mulheres E o cacete não cai Não cai, não cai, não cai na sua cabeça Não cai, não cai na sua cabeça Pois lá a mulher não bate no marido Nem mesmo que ele mereça Mulher brasileira Mas se o meta eu nunca vi Lá em Dubai são dez para um só homem E não tem tititi A mulher brasileira Mas se o meta eu nunca vi Lá em Dubai são dez para um só homem E não tem tititi Eu vou, eu vou para Dubai 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 Obrigado.